oi e aí galera tudo bem com vocês aqui falou pedro e já tá de noite e hoje vai jogar vlog eu vou virar e eu fui o vencedor da liga gente eu fui o primeiro lugar com 4 mil e 12 pontos então eu consegui esse prêmio aqui cadê o computador peça de avatar 6 diamante é muito bom oi a nossa atriz bom nossa gente já volto voltei e vamos ver o que é gato laranja eu nem tenho gato não mas tudo bem olha olha só como as pessoas reagiram no seu canal e quando você gravar a galera pelo menos eu não deixo tanto negócio eu faço lá para mostrar meu amor tá bom achei ou tá bom tchau quero nem saber vamos publicar nosso vídeo gente de gameplay não era tanto virar assim mas tudo bem vamos ver a liga gente agora quero ver como que tá a liga e gente eu acho que vocês não viram que eu consegui muitos posters lá atrás eu venci ele gente agora só falta esse daí gente eu preciso vencer ele tá bom fadinha tá bom nossa o primeiro lugar tem mil então gente a gente precisa passar desse carinho então eu vou abrir uma caixa grátis boa escudo medieval e mais visualizações então vamos lá gente já volto gente voltei gente era uma coisa de shopping ah é papel de parede listrado aqui ó gente eu consegui gente eu quero um pc é bem impossível ganhar um pc opa agora sim listrado aqui olá gente meu cara tá ficando da horinha vamos responder os comentários concordo com o pedro fodinha ô legal eu amo gatos eles querem um vídeo de gente eu preciso de só mais um diamante jogos ó agora que eu já vou fazer um vídeo gente de primeiro de livros então já volto voltei galera eu usei a produção super rápida gente eu preciso postar muito vídeo hoje tem que clicar pra caramba gostaram de livro claramente tava tava querendo um livro e gente olha eu sei o que eu consegui olha o que eu consegui na cabeça gente olha o que eu consegui na cabeça um slime credo é horror isso o pior que tá na minha cabeça sai slime ele tá na minha cabeça vou gravar um vídeo com esse coisa de slime vamos trocar de cabelo gente olha esse que top ah gente conseguiu esse cabelinho boa vou colocar queria o conjunto oxe ah o conjunto o conjunto é 50 pensei que ó os conjuntos esse é o fel popinha vlog gente desperta olha gente esse que bonito papai palhaço noel gente eu queria ter o alienígena que ele é muito legal deixa eu mudar a minha cor que vai ser essa ainda do fel popinha vlogs agora agora gente eu vou fazer um vídeo sobre jogos eita quase que eu dei like no vermelho eu passei a mão no like quando postou o comentário no vermelho não burro isso joga aí joga aí porinha porinha que desceu a cruz do porinha porinha sai correndo nossa eu só cliquei daí caiu bolinha vamos fazer um vídeo gente desse jogo então já volto gente voltei gente já vou dar uma informação que meu pai e minha mãe estão conversando daí vocês vão ouvir uma voz a eles gente antes de postar o vídeo eu vou comprar uma caixa gente chance de e chance de e tem raros comprei vamos ver boa moça muitas visualizações uma peça de avatar que eu já tenho então gente já volto eu vou pegar mais uma coisa aqui e já volto voltei gente vamos ver o que é peça de avatar ai gente não vi nada o que que tá me ligando sai daqui deixa eu publicar meu vídeo primeiro vamos lá coé noob chega ai meu este mas vê se não copia ah gente tá bom adorei ah gente mas pelo menos ganhei coisinha vamos ver se a galera gostou nossa gente a galera gost a galera gostou porque a galera tava pedindo muito ah vai gente vamos melhorar vamos deixar aqui gente eu ganhei algumas coisas eu vou pegar aqui é tudo lá 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 ó caveira ó tem o gato coisado gato coisado nunca vi ah lá gente tô pedindo jogos olha jogo jogo ah tecnologia eles querem moda ah gente jogo mas eu postei um vídeo de jogo olha ô gente se eu postar eu vou postar outro vídeo de jogo se a galera não gostar ela é louca já voltou voltei aqui vou vou colocar esse cenário lá na minha coisa negócio vamos pra lá é sempre moeda estragada então já voltou gente voltei gente boneco tá louco ali ai tô louco ó pegou o patinho ó gente depois ele pegou o patinho coitadinho ae agora a galera gostou de jogos agora sim agora sim tá tudo certinho é meu pai e minha mãe conversando tá gente pra vocês ouvirem gente agora eu vou comprar um montão de coisa aqui nessa loja é minha mãe tá gente conversando com meu pai então gente agora é meu pai e minha mãe conversando tá gente então gente o último vídeo do nosso canal sabe qual eu não vamos ver se eu nunca postei te ai meu deus tecnologia nunca postei na verdade eu postei então já volto não o vídeo então eu vou terminar esse esse vai ser o último aqui já volto voltei gente ó gente gostaram de tecnologia gostaram gostaram também agora vamos ver se vira ponto oxi consegui um negócio na cabeça ó gente gente vamos postar o último vídeo ai pega o negocinho gente vai ser vídeo diversão então já volto voltei gente ô gente eu esqueci fala pra você que eu comprei um pug eu comprei um pug um cachorrinho sabe tem alguém fazendo lá pera oxi diversão gostaram gostam de tudo também né pelo amor de Deus eu gosto de tudo gente eu vou fazer mais vídeos tá oxi diversão gente eu vou ver quando vai acabar a liga dois dias oxi já tô em terceiro lugar então gente hoje amanhã eu vou fazer um monte de vídeo vamos descer troféus e ganhar mais uma caixa eles é que vão ganhar pelo menos mais de diamante uma caixa já que eu vou ganhar aqui em diamante mais uma roupinha uma coisinha pera opa só cuidado com a onça na minha live cadê a onça não tem onça nenhuma na sua live hein menina não sei se é menina é menina ah o pug é uma onça lá fora tá a onça não sei nada eu amei mas eu eu ia dar a vez porque eu não vi onça nenhuma vamos lá o que a gente vai fazer agora que isso que cara feio só um robô deixa eu tirar print gente desse negócio na minha cabeça ah não tô mostrando o rosto pera eu tiro a print ai meu deus gente hoje não é dia de mostrar o rosto meu deus tira o rosto deixa eu tirar foto tirou a gente tá travando eu consegui moeda eu consegui visualização só 157 mas gente o vídeo foi espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações falou